Com quase oito anos de bucha calaca, hoje somos mais de 100 mil inscritos no canal. Mas não é dessa marca que eu vou falar hoje, e sim do fato de termos completado mais uma centena de vídeos publicados. Esse vídeo aqui é o vídeo número 600 do canal. E pra não fugir do tema, que é o número 600, hoje eu mostro pra vocês todos os jogadores que já conseguiram 600 pontos, 600 rebotes e 600 assistências na mesma temporada. Roda a vinheta que terão surpresas. Ao longo das 78 temporadas da NBA, tivemos 32 ocorrências, onde o jogador conseguiu 600 pontos, 600 rebotes e 600 assistências na mesma temporada. E essas ocorrências vieram de 15 jogadores diferentes. O primeiro jogador a conseguir o triplo 600 foi Oscar Robertson. E ele é dono das primeiras cinco ocorrências do feito. Tudo começou na sua temporada de estreante, 60-61, quando o Big O conseguiu 2.165 pontos, 716 rebotes e 690 assistências. Ele repetiu o feito nas quatro temporadas seguintes e, nesse período, entre 60 e 65, Robertson enfileirou 135 triple-doubles. A sequência foi interrompida em 65-66, quando ele conseguiu apenas 586 rebotes. Will Chamberlain foi o próximo a entrar na lista dos 600-600-600. Pontos e rebotes ele sempre conseguia com sobra. A questão eram as assistências. Na sua fase mais passadora, pelo Philadelphia 76ers, ele conseguiu 630 assistências na temporada 66-67 e 702 assistências na temporada 67-68, quando, inclusive, liderou a liga no total de passes para as cestas. Nos anos 70, o único jogador a conseguir foi o Celta John Havlicek. Em 70-71, Havlicek passou raspando com 730 rebotes e 607 assistências. No ano seguinte, 672 rebotes e 614 assistências. Para quem não sabe, Havlicek chegou a oito finais da NBA com o Boston Celtics, vencendo-as oito vezes. Ele também foi o MVP das finais em 74. O próximo a entrar para o grupo foi Magic Johnson. Na temporada do título, de 81-82, foram 1.447 pontos, 751 rebotes e 743 assistências. Passou até com certa folga. Na temporada seguinte, o título não veio, mas Magic garantiu a segunda ocasião do triplo 600. A terceira e última vez aconteceria seis anos depois, na temporada 88-89, passando no limite. Foram 607 rebotes. Nesse intervalo de Magic Johnson, quem conseguiu por duas vezes foi Pat Lever, do Denver Nuggets. O subestimado armador alcançou as marcas nas temporadas 86-87 e 87-88. Nesse período, ele somou 27 triplos duplos. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a carreira de Lafayette Fat Lever. Confiram no card. Na temporada 88-89, além de Magic Johnson, Michael Jordan também conseguiu o triplo 600 pela primeira e única vez na carreira. 2.633 pontos, 652 rebotes e 650 assistências, somando naquela temporada 15 dos 28 triplos duplos que ele conseguiria em toda a sua carreira. A última ocorrência daquela década foi um tanto improvável. Darrell Walker, armador do Washington Bullets, terminou a temporada 89-90 com 9,5 pontos, 8,8 rebotes e 8 assistências de média. Com 81 jogos disputados, seus totais foram de 772 pontos, 714 rebotes e 652 assistências. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem KTO.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Agora, pula 17 temporadas até 2006-2007, quando Jason Kidd, então no New Jersey Nets, finalmente conseguiu o seu triplo 600 após bater na trave algumas vezes. Em 2007 e 2008, mesmo sendo trocado para Dallas durante a temporada regular, ele repetiria o feito e dessa vez, no limite. Foram exatos 600 rebotes somando os dois times. Chegamos então à década de 2010, onde com o ritmo de jogo mais acelerado, tivemos uma frequência bem maior de ocorrências. Vamos lá, ano por ano. Em 2015 e 2016, Russell Westbrook conseguiu a primeira das suas cinco vezes. 1.878 pontos, 626 rebotes e 834 assistências. Ainda não era a sua primeira temporada com média de triplo-duplo, mas ele estava quase lá. Em 2016 e 2017, Westbrook conseguiu novamente, agora sim com um triple-double de média. Ele seria o MVP daquela temporada. Além dele, James Harden e LeBron James também conseguiram o triplo 600, com o Harden chegando a 659 rebotes, melhor marca da carreira, e LeBron alcançando a marca pela primeira vez após chegar perto da façanha ano após ano. Em 2017 e 2018, mais três ocorrências. Russell Westbrook pela terceira vez seguida, LeBron James pela segunda e última vez, e Ben Simmons. O armador de Filadélfia estava na sua primeira temporada na liga e impressionava pela visão de jogo, além da altura e envergadura para a posição de armador. Pois é. Na temporada seguinte, Simmons repetiria o triplo 600, também garantindo a sua primeira participação em um All-Star Game. Além dele, Westbrook também alcançaria os números pela quarta vez seguida na sua última temporada em OKC. Em 2019 e 2020, ninguém conseguiu, muito porque a temporada foi reduzida devido à pandemia, mas em 2020 e 2021, mesmo com apenas 72 jogos disputados por time, Russell Westbrook igualaria Oscar Robertson com a quinta ocorrência de um 600-600-600. Mesmo atuando em apenas 65 jogos por Washington, Russ sobrou 750 rebotes e 763 assistências. Em 2022-23, o pivô Nikola Jokic não foi o MVP depois de dois prêmios consecutivos, mas, em contrapartida, ele aumentou seu número de assistências o suficiente a ponto de conseguir entrar no nosso seleto grupo. No ano anterior, foram 584 assistências. Em 2020 e 2021, 599. Era questão de tempo e, enfim, o Sérvio conseguiu. Chegamos então a 23-24, onde tivemos as três últimas ocorrências registradas. Nikola Jokic, agora de novo o MVP, alcançou a marca com folga, com 708 assistências. Luka Doncic conseguiu pela primeira vez, com 647 rebotes e 686 assistências. E, por fim, Domanta Sabones, o lituano que liderou a liga em rebotes pelo segundo ano consecutivo, acabou o ano com 673 assistências. Esses são os 15 jogadores que entraram no singular grupo dos 600-600-600, somando 32 ocasiões em que os números foram atingidos. Agora, lembram que eu falei que o Nikola Jokic terminou uma temporada com 599 assistências? Então, eu também busquei jogadores que quase chegaram lá. Alguns dos inéditos. Em 70-71, o armador Norm Van Leer, do Cincinnati Royals, anotou 1.315 pontos, deu 832 assistências e pegou 583 rebotes. Faltaram 17 para ele se juntar aos 15 jogadores citados. Em 91-92, Scottie Pippen fez 1.720 pontos, pegou 630 rebotes e deu 572 assistências. Nada mal para um jogador que não é a primeira opção do seu time. Em 96-97, Grant Hill era um dos melhores jogadores da NBA, atuando pelo Detroit Pistons. Foram 1.710 pontos, 721 rebotes e 583 assistências para ele, chegando muito perto de alcançar a marca. Por fim, em 2015-16, Draymond Green vivia seu auge técnico. Os Warriors terminaram a temporada com um recorde de 73 vitórias e o Ala fez 1.131 pontos, pegou 769 rebotes e deu 598 assistências, ficando a apenas dois passes decisivos de entrar no clubinho dos 600. Fim da pesquisa. E aí, quem vocês acham que é o próximo jogador a entrar nesse clube? Digam nos comentários. Obrigado a todos que me acompanham por aqui e que venham centenas e mais centenas de vídeos daqui para frente. Um grande abraço e até o vídeo 601. E aí E aí E aí E aí Obrigado.